PULO! Oi bora, bora lá 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 Eu A vida é mais louca Com o teu sorriso Eu Me dá-se a fulgura Bora lá Não tens medo E bate à porta Deixa-te entrar Vai conquistar Não fiques triste Usa o teu rosto Doce sorriso Acreditar Que Deus atina um sorriso sem destino Caminha sem trilho Apenas voar E não te deixes cruzar Complicar Gritar para o silêncio E o escuro acabar Oi bora, bora lá 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 Lutar ser feliz, gorela Dança na chuva, faz convencer Lê o sorriso e vai brilhar Não fiques triste, usa o teu rosto Dá-se o sorriso, acredita Que desatina o sorriso em destino Caminha sem trigo, apenas voar E não te deixes cruzar, complicar Grita para o silêncio e o escuro acabar Oi bora, bora lá 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 A vida é mais louca com o teu sorriso E não se esqueça de falar que 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 não se esqueça de Bora, bora lá, oi, bora, bora lá Oi, bora, bora lá, oi, bora, bora lá Eu, a vida é mais louca com o teu sorriso Eu, gritar-se e fãs, bora lá Eu, gritar-se e fãs, bora lá